Fala galera, Rafa HC, aqui a gente vai jogar The Hunter Call of the Wild e vamos jogar aqui no NVIDIA GeForce Now, jogando pela nuvem, vamos ver como que funciona aí o jogo Mano, pra quem não conhece, esse jogo aqui já foi dado de graça na Epic Games, então se você pegou e não jogou ainda, vamos mostrar aqui pra você como que ele é Você é um caçador, basicamente é isso, você vai lá pra floresta, tem que ir atrás da sua caça, da sua presa e caçar, velho É um jogo lento, é devagar, então não é pra todo mundo, mas pra quem curte aí é interessante, mano, é bem feitinho Antes de a gente começar, é claro, não se esquece de inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, porque ajuda demais Entra no canal do Twitch, o link tá na descrição, segue pra não perder nenhuma live Lembrando que também vai estar o link aí, se você tiver afim de assinar o NVIDIA GeForce Now ou saber mais, clica no nosso link aí, ajuda a gente também E vambora Tá, novo jogo, peraí, deixa eu dar uma olhada nas configurações, que eu quero deixar tudo no máximo, né Campo de visão, tá, tá tudo no Ultra, Ultra é o máximo, né Tá, tem Ray Tracing isso daqui? Não tenho ideia, mano, cadê? Iluminação É, eu não vejo nada sobre Ray Tracing, então Talvez não tenha Talvez não De qualquer forma, vamos lá Tá, sexo masculino ou feminino Deixa eu ver um personagem pra gente aqui Por que que tem um cara com um nome, mano? Gostei dele, eu vou com ele Tá, tem vários lugares pra gente ir Savana É DLC É, tem uma porrada de DLC, como vocês podem ver De graça são esses dois Lago Leiton E reserva de caça Vamos no lago Ah, você fez isso aqui em uma peça Tchau, tchau Welcome to the Untamed Wild. Nome's Colton Locke, but everyone calls me Doc. I'm the warden up here, and I know just about every nook and cranny of this place. I heard this is your first time in the Pacific Northwest and Lake District. Well, this here's the best hunting reserve you'll find in a hundred miles. I've been hunting here my whole life, and I still don't get tired of this place. All right, we're here. Go ahead, look around. There's a lot to discover around here, not just the big game. Let's see what you can do. Try to find an animal track around here. Tá, TAB. Ok. Rastrear o chamado animal. Ali. Toma! Caraca, que tiro, hein? De cara já, mano. Vou firmar troféu. Músculo parte superior do pescoço. Caralho, já me meti no pescoceira, mano. A fêmea. Tá. O que eu faço, mano? Aceitar. Abate não salvo. Abate não está taxidermizado ou salvo. Último abate não salvo, pode ser salvo. Pera. Salvar abate. Sei lá o que isso quer dizer, mano. Vambora. Recompensa em dinheiro. Confesso que não sou nem um pouco fã de caça, tá na vida real. Sai fora, velho. Pelo amor de Deus. Mas... Nem no jogo eu curto muito, mas de qualquer forma... Não é de verdade, né? Então, foda-se. Aqui dá pra brincar. Tá. Onde que eu tenho que ir, mano? Pra cá? Hum... Mudar equipamento. Eu tenho outras armas? Caralho, tem uma doze, mano. Espingarda aqui. Tá. Três oitão. Vou ter o binóculos. Que isso, mano? Hehe. Tá. Tá. Aqui, tá mostrando que dá pra... O que é isso? O que é o bicho, mano? Ok... Cadê o bicho, mano? Não tá aqui, não? Consegue subir aqui? Consigo Tá Talvez Lobo Cadê o lobo? Aqui Não, tranquilo, calmo Parece que quando ele está atrás da pedra eu não consegui ver É um coyote não, Lobo Esse é outro bicho Cadê o coyote, mano? E aqui é o que? Tá, tem rádio de coyote para os dois lados Hum, parece que o Richard vai precisar de ajuda em mão O que é isso? Um alça Agora eu quero alça Caralho, estava na minha frente Não acertei, não? Zona de comida Ó, sangrou Qual que é o calibre certo para matar o alça? Como que eu mudo meu calibre? Como que eu mudo meu calibre, mano? Inventário Fuzil Munição Ahn Ahn Tá, todos são para alça, mano Agora eu perdi o bicho Tá, tem que estar aqui para mostrar? Não Uh, mostrar dicas Uh, mostrar dicas Ahn 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 Tem coyote também, mano Porra Porra de barulho é esse Porra de barulho é esse, mano Aqui Aqui Pra cá Ahn Aí Aí Tá sangrando pra carai, mano Ele fez cocô Ele fez cocô Muito recente Não, não quero essa porra Mano, cadê esse alça? Gente O bicho correndo para mais Tá, tipo Teatro Tô 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 que porra é essa mano veado de calda branca mas isso é o barulho de um veado de calda branca dentro de um bicho que corre caralho eu nunca vou achar esse bicho ele tá sangrando pra caralho mas não morre o que é o chá? o chá? o cabelo insistir no alto, encontro 50 rastros ali de binóculo não não carreguei ah, tirei na cabeça não era para tirar na cabeça caralho eu vi passarinho subindo agora a pouco ele está no trote ele não está correndo não é ele caralho urso vou morrer para ser urso ainda como que alguém consegue correr tanto sangrando aqui outro bicho aqui que porra de barulho acampamento do hope perdi a pegada para cá ai to preso tá tem coisas ali mano cara não é possível como que esse bicho corre assim como que esse bicho corre assim perdi perdi o rastro dele cadê esse peru tá a 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